Hoje eu vou ensinar a fazer mais uma daquelas receitas light pra quem quer emagrecer, o Manual do Mundo. Eu vou ensinar a fazer um salame de chocolate. Pra fazer esse quitute hipercalórico, você vai precisar de uma lata de leite condensado, de um pouco de achocolatado em pó, margarina, de um pacotinho desse aqui de bolacha de maisena e de algumas sementes. Eu vou usar aqui amendoim, mas se você tiver castanha, algumas nozes, pode usar também. E eu já ia me esquecendo, você vai precisar também de plástico filme, isso aqui é muito importante pra receita. Antes de começar a mexer no chocolate, eu tenho que quebrar bem as bolachas, mas eu não posso quebrar muito, tem que ficar mais ou menos desse jeito que você tá vendo aqui. Eu também tenho que quebrar um pouco o amendoim, mas eu não posso deixar o amendoim em pó, é importante que apareçam esses grãozinhos de amendoim no salame. Recheio do salame tá pronto, bora fazer a massa. Eu vou começar derretendo uma colher cheia de margarina, quando ela estiver bem líquida, você pode colocar toda a lata de leite condensado e misturar bem. Aí você põe duas colheres bem cheias de achocolatado em pó e vai mexendo sem parar. Só pra lembrar, isso aqui tem que ser feito em fogo baixo, e você vai saber que chegou no ponto certo quando ele estiver mais ou menos desse jeito que você tá vendo aqui. Bom, acho que eu nem preciso falar, você tem que esperar esfriar um pouquinho pra não queimar a mão. Depois que esfriar, eu vou começar a misturar a bolacha e o amendoim, e vou mexendo bastante até o ponto que você achar que vai ficar gostoso. E agora chegou a hora crucial, que é montar o nosso salame. Então eu vou esticar o plástico filme em cima da mesa, e colocar aqui uma carreira de chocolate em cima do plástico filme, e enrolando, deixando no formato de salame. Agora eu sei que não é fácil de resistir, mas isso aqui precisa ficar um dia na geladeira. Enquanto você espera, você pode ir raspando a panela. E esse aqui é o super salame de chocolate. Agora, bora desembalar isso aqui. E agora, em vez de eu mesmo experimentar e fazer uma cara de feliz, vamos levar pra Mari falar o que ela acha. Você foi a escolhida... Ou... Para o test drive... Você morre, tá? Para o test drive do salame. Você chegou a provar? Não. Tá com a cara boa, velho. Não, mano. Tá duro? É porque tem que deixar um pouquinho fora da geladeira pra amolecer. É... Mais ou menos. Mais ou menos? É delícia, ó. Sério? Ficou bom? Aí sim. Mais ou menos com esse aqui, você encontra no... Manual do Mundo. Bom, hoje eu vou deixar a Mari indicar os dois vídeos do final. É... Dona Mariana... O terceiro pedaço já. É... Indique vídeos que tem a ver com brigadeiro, por favor. Se você lembra do... Vamos ver se a Mari conhece o Manual do Mundo de Direito. Conheço tudo do Manual do Mundo de Direito. Dois vídeos que lembrem brigadeiro. Palha Italiana do Cemitério. Um... Deste lado. Palha Italiana do Cemitério é... É quase isso aqui, só que com visual bem diferente, né? Mas não tem castanha. Não, não tem castanha. É, mas tem bolacha também. Tem bolacha. É muito, muito, muito bom. É, fica legal também. Eu não fico. E o outro vídeo é... Brigadeiro de Micro Ondas. Brigadeiro de Micro Ondas, desse lado aqui. Muito fácil de fazer e fica muito bom. É, a vantagem do Brigadeiro de Micro Ondas é que é muito mais fácil de fazer do que o Brigadeiro comum e você não precisa ficar mexendo toda hora.